Rubinho Barrichello sempre atrasado. Rubinho Barrichello ficou super chateado porque a McLaren escolheu o Hamilton pra dar ali uma volta com o carro do bicampeonato que é estuceno, com o capacete que é estuceno, pegou a bandeira do Brasil e ele acha que ele que deveria ser o escolhido. Rubinho não é nem uma criança, nem muito menos um menino. Como é que a McLaren ia escolher alguém que nunca foi piloto dela? Por que a McLaren trouxe aquele carro pro Brasil? Não foi por cena, por nada, não. É uma questão comercial. O custo daquela operação foi bilionário. Envolveu muitos, mas muitos dólares. E a McLaren escolheu um piloto dela. Como seria extremamente natural em algum evento da Ferrari, Rubinho dirigir um carro da Ferrari por ter sido ex-piloto da Ferrari. Então, a gente não tá falando aí, a questão é só uma. Comercial. Não tinha como a empresa escolher um brasileiro se não tem um brasileiro de relevância, que eu nem lembro vivo, que tenha sido piloto da marca. tinha que ser, inclusive, o melhor do mundo de todos os tipos, que é o inglês, o Leo Hamilton. Então, foi ele o escolhido. Foi ele que deu as voltas. E Rubinho fica sempre chupando manga, ali atrasado, querendo alguma coisa, por pena dele. Rubinho tem a necessidade de todo mundo ter pena dele. A escolha da McLaren foi uma escolha comercial. E por que mudar Rubinho se tem um piloto muito melhor que chega sempre em primeiro lugar?